Com açúcar Com afeto fiz seu doce predileto Pra você parar em casa Qual o quê? Com seu terno mais bonito você sai Não acredito quando diz que não se atrasa Você diz que é operário Saí em busca do salário Pra poder me sustentar Qual o quê? No caminho da oficina Há um bar em cada esquina Pra você comemorar Sei lá o quê Sei que alguém vai sentar junto Você vai puxar assunto Discutindo futebol E ficar olhando as saias De quem vive pelas praias Coloridas pelo sol Vem à noite mais um copo Sei que é alegre, mas não troco Você vai querer cantar Na caixinha um novo amido Vai bater um samba antigo Pra você rememorar Quando a noite enfim lhe cansa Você vem feito criança Pra chorar Pra chorar o meu perdão Qual o quê? Diz pra eu não ficar sentida Diz que vai mudar de vida Pra agradar meu coração E ao lhe ver assim cansado Mal trapilho e mal tratado Ainda quis me aborrecer Qual o quê? Logo vou esquentar seu prato Dou um beijo em seu retrato E abro os meus braços Pra você E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL